Fala aí pessoal sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre método de estudos a forma como que você coloca um objetivo de estudo e como que você faz para chegar nesse objetivo vai ser tipo uma sessão de coaching aí voltado para a galera de tecnologia e antes de começar esse vídeo participe das nossas redes sociais principalmente do Instagram onde eu já compartilho essas dicas aí diariamente né hoje eu decidi fazer um vídeo porque eu vi que muita gente aceitou bem esse conteúdo gostou, pediu, mandou no direct lá no Instagram então eu vou produzir esse conteúdo para vocês basicamente esse vídeo vai ser dividido em duas partes né na primeira parte nós vamos falar um pouco sobre como que você coloca um objetivo para ficar mais claro para vocês o entendimento e depois eu vou falar um pouco de uma dica extra na verdade que eu descobri faz sei lá duas ou três semanas, um mês não lembro certo mas é uma forma de anotações, uma forma de você organizar suas anotações técnicas de estudos e que você pode utilizar aí na prática no dia a dia, beleza? então é o seguinte, quando a gente vai estudar para qualquer assunto na tecnologia da informação o que eu faço é sempre primeiro pensar qual que é o meu objetivo aonde que eu quero chegar então por exemplo, ah eu sou desenvolvedor mas eu quero virar DevOps ou eu trabalho com suporte ao usuário final mas eu quero trabalhar com segurança da informação ou quero trabalhar com redes você precisa primeiro saber exatamente aonde que você quer chegar então no meu caso, por exemplo, eu gostaria muito de trabalhar com DevOps no futuro então eu sei exatamente aonde que eu quero chegar, eu quero trabalhar com essas tecnologias de cloud com container, com pipelines e toda essa parte de automação isso é trabalhar com DevOps, então eu sei exatamente o que é que eu quero talvez se você não saiba, você precisa definir antes por que isso, tá? porque às vezes a gente está, sei lá, focado em estudar um assunto específico tipo, ah, estou estudando redes de computadores ok, é muito interessante mas se o seu objetivo final é ser um programador talvez estudar redes de computadores naquele momento não vai ser benéfico para você talvez você teria que focar em arquitetura de software design pattern ou coisas que vão melhorar o seu desenvolvimento de programação então você tem que ter objetivos alinhados ao seu objetivo final então a primeira coisa, coloca um objetivo onde você quer chegar um exemplo, eu quero trabalhar com DevOps escolha o que você quer trabalhar primeiro aí beleza, está tudo claro, eu sei exatamente aonde que eu quero chegar se você sabe aonde que você quer chegar você precisa entender o que que você precisa fazer para você chegar lá então, por exemplo, eu quero trabalhar com DevOps, beleza? o cara de DevOps, ele tem que saber programar, ou seja, automatizar tarefas ele precisa entender de redes de computadores, toda a base de redes de computadores entender sobre sistemas operacionais, principalmente Linux que é a base de tudo, geralmente tudo roda em Linux e precisa também ter um bom arsenal de ferramentas como por exemplo, AWS, Kubernetes, Docker, Jenkins todas essas ferramentas que tem um uso específico, cada uma delas são assuntos que precisam ser estudados para você chegar nesse objetivo então quando você fala, sei lá, de segurança talvez você vai ter que estudar sobre criptografia de dados sobre autenticação de usuários sobre firewall, esse tipo de coisa então você precisa pensar e raciocinar o que que eu preciso estudar para chegar onde eu quero chegar um outro exemplo bem interessante por exemplo assim, se você quer trabalhar numa empresa X fora do país, ok se eu vou trabalhar fora do país a primeira coisa que eu preciso é inglês eu preciso de inglês e empresas, geralmente de fora, elas colocam lá nos requisitos da vaga no LinkedIn ou qualquer outro lugar eles colocam lá, precisa ter conhecimento de Docker, de Kubernetes, blá 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 o que você pode fazer para complementar a sua rotina de estudos é olhar na descrição da vaga e ver o que que ela pede estudar aqueles conteúdos que ela pede e aí você começa a montar o seu arsenal de todos os tópicos que você precisa estudar no meu caso, eu já sei bastante Linux então Linux para mim é uma coisa que eu vou só mantendo e evoluindo devagar mas tem outras coisas que eu tenho um gap que eu tenho uma falta por exemplo, redes, eu sei o básico eu consigo me virar mas se vocês me perguntassem a parte de camada OSI, camada CPIP o que é uma camada de aplicação, o que é uma camada de transporte eu não saberia explicar exatamente então eu comecei a estudar isso para reforçar esse tipo de conhecimento porque se você não estuda todos os dias você acaba perdendo então eu estou estudando hoje rede de computadores estou estudando programação e ainda não comecei mas eu vou começar futuramente a parte de DevOps depois que eu tiver com essa base, ok depois que você definiu tudo que você tem que estudar chega a hora de você definir as prioridades o que que precisa ser priorizado dessa rotina de estudos Linux para mim não é uma prioridade hoje hoje eu ensino Linux para as pessoas mas eu estou ok com Linux claro que eu preciso aprender eu sempre tenho oportunidade de aprender eu não tenho todo o conhecimento do mundo mas se comparar o conhecimento que eu tenho em Linux com todos os outros conhecimentos que eu não tenho eu preciso reforçar esses conhecimentos então hoje a minha maior falta é programação então por isso que eu programo bastante porque o DevOps ele precisa saber programar bem ele precisa saber automatizar tarefas tanto que é por isso que eu estou estudando Python estou estudando Shell Script e tudo mais então você precisa definir as prioridades se você tem todos aqueles tópicos e alguns deles você já está ok você já está bem foca nos outros primeiro tenta evoluir o que você acha que é o principal dentro daquela área e depois meu amigo é só você montar o plano de estudos eu por exemplo eu tenho que estudar redes e eu tenho que estudar programação são as minhas duas prioridades totais o que que eu já fiz? redes de computadores eu vou primeiramente comprar um livro então eu comprei um livro gigantesco de redes de computadores estou estudando um a um estou anotando tudo o que eu acho de diferente fiz um repositório no GitHub onde eu faço as minhas anotações também eu pesquiso sobre isso eu tento responder perguntas olhar perguntas assim tipo de entrevistas e ver o que essas pessoas pedem eu começo a também tentar fazer troubleshooting de rede em ambientes com as minhas máquinas virtuais utilizando Vagrant se você não viu o vídeo sobre Vagrant eu vou deixar passando no card aqui em cima e para programação eu comprei também um livro que tem bastante conteúdo sobre complexidade de algoritmos sobre todos os outros algoritmos perguntas de entrevistas diversas coisas tá e eu vou fazendo aqueles labs no meu próprio equipamento eu estudo pelo HackerRank também fazendo alguns exercícios o que mais? eu tento construir minhas próprias aplicações utilizando Python utilizando Shell Script essas linguagens que vão ser necessárias para a minha área uma outra linguagem que eu quero começar a trabalhar também é Go mas primeiro eu quero estar bem com Python estar bem com Shell Script conseguir fazer o que eu preciso com essas linguagens então defina as prioridades e monte um plano de estudos tipo ah eu quero aprender inglês o que eu vou fazer para aprender inglês? eu vou escutar podcast talvez todos os dias vou fazer uma aula particular vou fazer uma aula numa escola especializada vou conversar com pessoas de outros países por algum chat não sei você precisa montar o plano de estudos quero aprender a programar ok vou programar todos os dias vou criar meus próprios projetos vou criar meu portfólio vou colocar no Github para colocar no meu currículo que é uma outra dica também coloque os códigos que você desenvolve no Github e coloque o seu Github no seu currículo é... sei lá eu vou trabalhar com redes então eu vou estudar isso então entendeu a lógica? você precisa montar o seu plano de estudos com base em tudo isso e aí você vai estudar exatamente o assunto certo na prioridade certa e com as coisas certas com as ferramentas certas e aí você vai ter o foco total porque você sabe exatamente o que você tem que fazer entendeu? e aí você consegue se manter mais focado você não vai ficar com aquela dispersão tipo ah vou estudar isso num dia vou estudar isso no outro né? então fica a dica aí pra você e agora eu vou cortar o vídeo e a gente vai ir pro meu caderno lá onde eu vou mostrar uma forma de anotação bem bacana que pode ajudar você beleza? então corta aí bom vou mostrar pra vocês agora como é que eu faço as anotações que é uma coisa que eu não fazia antes tá? eu era sempre muito desorganizado talvez você que é um pouco desorganizado assim como eu vai te ajudar a organizar as suas anotações tá? esse método é um método que eu achei no YouTube em algumas pesquisas também que é chamado de método Cornell tá? é de um cara aí que enfim é um psicólogo sei lá o que que ele é mas ele inventou esse método e eu achei bem bacana tá? eu vou mostrar pra vocês aqui um exemplo de uma anotação que eu estava fazendo sobre Proxy tá? Proxy Cache inclusive tem um post aí no meu blog bom você pode ver que ele é separado em três partes ó parte 1 2 e ali do lado da parte 3 tá? então o que que você vai fazer? durante a explicação do conteúdo aí do professor ou dos seus estudos o que que você faz? você coloca toda a parte teórica ou enfim todo o conteúdo importante desenhos aqui ó eu diagramei como é que funciona os tipos de request os parâmetros que são enviados aqui eu coloco uma breve explicação então toda a parte principal ela vai nessa parte aqui que é digamos 70% 70% aqui 30% da folha aqui coloca tudo aqui certo? aqui no canto nesses 30% você coloca palavras-chave perguntas que você perguntando pra você você vai lembrar do conteúdo ou qualquer anotação rápida então palavras-chave que você vai bater o olho e vai conseguir lembrar do conteúdo ou entender e aqui embaixo é uma das partes mais legais que você deixa pra fazer um resumo então você escreve um resumão eu também faço uma coloco uma grifada aqui em algumas palavras interessantes tá? isso aqui é importante porque às vezes tá, eu não lembro direito de um conteúdo ou enfim não tô com tempo de estudar você vem aqui só ler o resumo e já vai pegar lá do fundo do cérebro essa lembrança então recapitulando maior conteúdo palavras-chave e perguntas e resumo tá? cara, isso aqui é muito mas muito bom eu já fiz aqui anotações sobre sockets conexão não persistente conexão persistente cookies proxy SMTP olha que legal que ficou de SMTP aqui ó utilizando todo o handshake como é que funciona de um servidor pro outro resumo aqui embaixo e assim eu vou fazendo então separa sempre 70, 30 da folha e embaixo você coloca sei lá tipo uns 40% da folha digamos na vertical e você coloca um resumo e esse resumo é o que você geralmente bate o olho e estuda por aquilo ali tá? então fica a dica aí pra vocês essas dicas de estudo dicas de objetivos eu tenho certeza que você vai ficar mais produtivo mais organizado que você vai saber exatamente onde você quer chegar e não vai estudar alguma coisa que não vai te ajudar a chegar no seu objetivo final beleza? qualquer dúvida que você tiver você pode comentar aqui embaixo você pode me chamar no Instagram pode me chamar no Telegram se quiser trocar uma ideia sobre carreira quiser trocar uma ideia sobre Linux qualquer coisa quiserem sugerir outros conteúdos se você gostou inclusive desse tipo de conteúdo deixa seu like deixa seu comentário pra eu saber se você tiver alguma outra dúvida que não seja um conteúdo relacionado a Linux diretamente e que talvez tenha essa parte que vai ajudar outras pessoas também comenta aí pra eu saber que de repente a gente pode fazer um vídeo sobre isso beleza? é isso aí um grande abraço e valeu! um grande abraço Obrigado.